São 7 horas e 35 minutos, agora a gente fala do tempo, nós temos imagens de Campinas que foram feitas há pouco pelo cinegrafista Marcelo Ávila. Você vê aí o sol brilhando forte lá no horizonte, céu claro. Durante a madrugada a cidade registrou 19 graus e agora faz 21. A máxima chega aos 27 graus. Teremos portanto dias de sol com poucas nuvens e sem possibilidade de chuva, de acordo com a previsão do Cepagre da Unicamp. O município de Iracemápolis começou a racionar água. A partir de agora a distribuição fica interrompida entre 8 da manhã e 5 da tarde. O sol e o calor não deram trégua para a população de Iracemápolis, mas água só depois das 5 horas da tarde. Começou nesta segunda-feira o racionamento no município, uma medida que já era esperada. Ah, tem que fazer, o racionamento tem que funcionar, né? Como é que vai fazer essa falta d'água? Na casa da Elaine a água foi estocada em baldes. As tarefas domésticas, como lavar louça e roupas, ficaram acumuladas, porque as torneiras estavam secas. Controlar o uso da água e dividir tudo entre as 7 pessoas que moram aqui é uma tarefa complicada para a dona de casa. Está sendo muito difícil, porque a gente fica sem limpar a casa, sem lavar roupa, sem arrumar a cozinha. A preocupação dela também é com a educação dos filhos, porque a rotina na escola já mudou. Não tem água nem na escola. Os professores comunicaram que é para as crianças, a partir de terça-feira, levar água na escola, porque não vai ter água nem para beber. O racionamento de água na cidade ainda é preventivo. As três represas responsáveis pelo abastecimento do município estão com nível baixo. Aqui na represa municipal, por exemplo, a água já deu espaço para a terra e já é possível caminhar dentro do reservatório. E não são só as represas que estão sem água. A fonte que fica na praça da Igreja Matriz também secou. Água por aqui, só quando a chuva cair. Agora vamos aos destaques do dia do Grupo Bandeirantes. Começamos com as informações da edição de hoje do Jornal Metro. Bom dia, Tiago Prudente. Bom dia, Sena. Bom dia para você que acompanha o Acontece Regional. E o Metro segue na cobertura das eleições, esse pós-eleição e como o Brasil recebeu a reeleição de Dilma Rousseff. Tanto no âmbito nacional como aqui em Campinas, que teve o candidato Aécio Neves como vencedor nas urnas. Então vá até a esquina, pegue o seu Metro e fique sabendo das reações pelo país afora dessa eleição presidencial tão disputada. Esse é o destaque do Metro de hoje, Sena. Fora cultura e esporte. Show do Skank, sexta-feira aqui em Paulínia. É isso. Até a próxima. Ok, Tiago. Obrigado. Agora vamos ao destaque da Rádio Bandeirantes AM 1170. Bom dia, Gustavo Carvalho. Oi, Sena. Bom dia para você e bom dia para você também, ligado em mais uma edição do Acontece Regional. Hoje aqui na Rádio Bandeirantes a gente volta a falar de crise hídrica. Isso porque o mês de outubro é o pior dos últimos 10 anos no que diz respeito ao sistema Cantareira, chuvas. O esperado ficou bem abaixo da capacidade. Hoje os reservatórios do sistema Cantareira operam em 13%, mesmo com o auxílio da segunda cota do volume morto. Dê sua opinião sobre este assunto, participe conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje também vamos falar sobre os empregos temporários. Estamos próximos do final do ano, vem aí Natal e Ano Novo e o comércio de Campinas e também da região. Abre as portas para as vagas temporárias. Se você está pensando em trabalhar neste final de ano, acompanhe a nossa programação e ouça as principais dicas para este momento do ano. Bom, Sena, por hoje é só. Até amanhã. Ok, Gustavo. Obrigado. Agora vamos ver o que está aprontando o pessoal da Hora do Leite lá na Educadora FM. Vamos ver o que rola no programa. Bom dia, Fabinho. Olá, Sena. Bom dia. Hoje aqui na Hora do Leite a gente vai sortear ingressos para o show do Skank, sexta-feira no Prêmio Paulínia. E mais, você que é fã, vai poder ir ao camarim. A gente vai sortear assim, tá? Para você ir ao camarim, tirar foto, fazer aquela tietagem toda, tá? No show do Skank, sexta-feira aqui pelo 327-164-00. Ou no nosso e-clube, canal de prêmios exclusivo da Educadora, educadorafm.com.br. E é claro, além dos prêmios, além da mamata, você vai ficar sabendo o seguinte. Olha aí, os cientistas confirmaram, hein? Sexo deixa a gente mais feliz do que dinheiro. É, por isso que pobre tem tanto filho, né? E ainda, a gente vai ter dicas de saúde com Dona Anitta Sena. Ai, gente, Sena, você é lindo, viu? Eu vou falar, eu adoro fumar cigarro, né, mamãe? Nossa senhora. Eu falo mesmo. Acorda de manhã, dá aquela tragada com um copo de água gelada. Segura a fumaça e toma água gelada. E eu queria dizer para vocês que o Fabinho toca as velhinhas aqui de manhã. Isso é verdade. Ele toca as velhinhas. Lá no asilo é um sucesso. Nesse dia as velhinhas, eu tiro até as anáguas. O Fabinho toca as velhinhas como ninguém, viu, Sena? Fala com isso, Dona Anitta. Sempre as velhinhas das 6 às 7 da manhã aqui na Hora do Leite. E as antigas que eu toco aqui das 6 às 7 da manhã, de segunda a sexta, tá? É isso, Sena. Bom dia para você. Ok, pessoal. Obrigado. Olha, uma exposição de fotos e objetos em Campinas conta a vida de Marechal Rondon. O patrono das comunicações no Brasil foi também o responsável por desbravar o interior da Amazônia e priorizar a política de proteção aos índios. Para onde se olha, é possível descobrir detalhes da vida de Cândido Mariano da Silva ou simplesmente Marechal Rondon. Nascido em 5 de maio de 1865, foi um grande estudioso. Além de matemático de formação, pode ser considerado antropólogo, geógrafo, cientista e etnólogo. Ele ajudou a levar as linhas telegráficas, ele ajudou a pacificar os índios, ele ajudou na pacificação das fronteiras do país. O patrono das comunicações está próximo de completar 150 anos de nascimento. E uma exposição no saguão do Marquinhos e Campinas traz cerca de 20 peças de uso pessoal do desbravador. Conseguimos trazer materiais que são muito interessantes para quem quer conhecer. Com isso, nós pretendemos dar o início, foi o início, de outras mostras e exposições que nós queremos fazer nas nossas unidades, de São Paulo, Campinas, Rio e Brasília, mostrando grandes personalidades da história do país. A peça mais antiga do acervo é este Teodolito, datado do fim do século XIX. Com ele, os expedicionários demarcavam as fronteiras do Brasil. E foi com ele que o Marechal Rondon percorreu 500 mil quilômetros. Com o lema Morrer, se preciso for, matar nunca, Rondon percorreu os quatro cantos do país, pacificou comunidades indígenas e levou telégrafos a 8 mil quilômetros. A exposição Rondon Vida e Obra está montada na Universidade Mackenzie, em Campinas. A visitação acontece até o dia 14 de novembro, das 10 da manhã às 8 da noite, aos sábados, das 10 da manhã às 4 da tarde. Apesar de vencer no Brasil, em Campinas, Dilma Rousseff foi derrotada nas urnas. O candidato do PSDBAS, o Neves, ficou com a maioria dos votos. Nesta segunda-feira, os eleitores fizeram um balanço das necessidades e traçaram perspectivas para os próximos anos. Um dia depois da votação mais acirrada do Brasil, alguns campineiros aproveitaram para demonstrar na cor da roupa o apoio à candidata vencedora Dilma Rousseff. Mas apesar da vitória nas urnas em muitos estados brasileiros, principalmente nas regiões norte e nordeste, aqui em Campinas, a pedista foi derrotada. Ela conseguiu 38% dos votos, contra os 61,6% de Aécio Neves. Para este cientista político, a presidente reeleita terá a missão de reverter o cenário de rejeição nos próximos 4 anos. A primeira coisa é ter que fazer paz com a sociedade. A divisão que chegou nessa eleição final é uma divisão muito difícil de administrar. Ela tem que começar a mostrar sinais de que ela vai restaurar um diálogo com o mercado, na economia, e um diálogo com essa sociedade que ficou rachada. Propondo reformas, obviamente, mas essa reforma vai depender de um diálogo grande com o Congresso. Ela precisa ter nomes que mostrem claramente a autonomia em relação a ela e, ao mesmo tempo, sintonia com o que ela pensa. Mas você precisa ter gente que tenha autonomia para dialogar com o mercado, dialogar com a sociedade, que a sociedade confie, que o mercado confie, que possa realmente estabelecer um diálogo. Dilma Rousseff venceu o candidato Aécio Neves com 51,64% dos votos válidos. Uma vitória apertada como nunca se viu na história política do país. Para o próximo mandato, muitos eleitores já sabem o que deve ser priorizado pelo governo. Ela veio muito sem a área da saúde, que ela, acho que está muito a desejar, né? A educação e a saúde. Ela tem tudo para fazer um bom governo, depende dela. A petista conseguiu nas urnas 54 milhões e meio de votos, aproximadamente 3 milhões e 500 mil a mais que o concorrente tucano. O cientista político acredita que Dilma Rousseff terá um páreo duro para enfrentar no Congresso. Isso porque outros partidos estarão mais fortalecidos. E Aécio Neves vai retomar a cadeira de senador da República e deve cobrar mudanças, principalmente as reformas política e econômica. Readequações que, segundo o especialista, não serão fáceis para o atual governo. Vão ser relativamente difíceis. A economia não é fácil de restaurar o dinamismo dela. Então, pelo menos até 2016, eu acho que vai continuar um crescimento medíocre. Mas ela pode, pelo menos, distensionar esse mercado e deslanchar alguns processos que estavam meio amarrados. Ou seja, garantir o mínimo de crescimento econômico. Olha, e na região metropolitana de Campinas, a presidente reeleita venceu o adversário em apenas dois municípios, Hortolândia e Montemor. Confira alguns números. Na Aécio Neves teve 66,28% dos votos contra 33,72% de Dilma Rousseff. Na cidade de Jaguariúno, o candidato Tucano conseguiu 74,84% e a petista 25,16%. Em Indaiatuba, Aécio Neves recebeu 66,82% dos votos e Dilma Rousseff, 33,19%. A maior diferença foi registrada em Itatiba, onde o candidato do PSDB obteve 80,54% dos votos e a candidata do PT, 19,47%. Já em Hortolândia, a petista ficou na frente. Ela teve 56,69% dos votos, enquanto a Aécio somou 43,32%. Em Montemor, Dilma também teve desempenho melhor, embora com menor vantagem, 50,74% contra 49,27%. Bom dia, pessoal. Nós analisamos os resultados das eleições e o que nós observamos aqui em Campinas é que o PT tem perdido a preferência do eleitorado que mora na cidade. Dos mais de 800 mil eleitores, pelo menos 61% deles decidiram que quem deveria estar no Palácio do Planalto seria o Tucano Aécio Neves e não a petista Dilma Rousseff. Eu conversei com o presidente do PT da cidade, o Casemiro Reis, para poder entender por que o PT tem perdido essa musculatura política na cidade, já que Campinas sempre foi um berço em que o voto do petista sempre estava garantido, sempre tinha um teto de pelo menos de 20% a 30% ou 40% desse eleitorado que era cativo. E quando você compara as eleições presidenciais de 2010 e as eleições deste ano, você percebe que houve uma redução de pelo menos 10% de diminuição em relação ao voto no PT e um crescimento do eleitor de preferência pelos tucanos. O Casemiro Reis, ele falou que a tendência, no caso do eleitor de Campinas, seguiu a mesma da região sudeste em que o eleitor preferiu o projeto do PSDB. E a análise que ele faz é de que uma crise na economia faz com que esse paulista, o campineiro, qualquer cidade que esteja aqui na região, não vote num projeto que possa ameaçar principalmente a volta da inflação, a questão de preços caros em supermercado, uma crise, uma redução de emprego. Então, ele falou que essa crise provocou um dano principalmente na indústria. E o Estado de São Paulo é o vetor da economia no país e é onde estão as grandes indústrias. Então, esse projeto, esse voto contra o PT foi um presta atenção, segundo ele, para que haja mudança nos próximos anos. E a presidente Dilma acabou usando o discurso dela, dizendo que quer unir o país, quer promover uma reforma política e também já vai fazer mudanças na economia ainda neste mandato, tudo como resposta para esse eleitor que não votou nela. E outro fator que influenciou muito nesse voto aqui no Estado de São Paulo, em favor dos tucanos, segundo o Casemiro Reis, que é o presidente do PT da cidade, é justamente o envolvimento do governador Geraldo Alckmin, que foi reeleito no primeiro turno como governador do Estado para os próximos quatro anos e ganhou em 644 das 645 cidades. Então, ele falou assim que não dá para desconsiderar que o PSDB é um partido muito forte aqui na região sudeste. Por tudo isso, ele acredita que os tucanos levaram a melhor. Só que eles disseram, ele mesmo reconhece, que essa votação expressiva e essa redução da musculatura política do PT tem que ser avaliada e o PT precisa olhar principalmente para a classe média e acenar aí com uma reforma tributária, com uma reforma política e mudanças no país que possam olhar para a bendita da nossa classe média, que é nós que estamos inseridos nela e que estamos pedindo para que haja melhoria na educação, melhoria na saúde e que haja uma inclusão social de todos os brasileiros. É isso aí, eu volto amanhã. E no próximo bloco, crianças com deficiência visual ganham ajuda de um aplicativo gratuito para aprender matemática com mais facilidade. É um minuto só, não saia daí!